Abra as vossas bíblias no segundo livro dos reis Louvado seja Deus Louvado seja Deus Segundo livro dos reis Capítulo 20 Rude Cruz se erigiu Rude Cruz se erigiu Dela o dia fugiu Homem blena de vergonhador Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim Pecador Se eu não a pensar Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma cor Vou trocar Maravilha, bonito Muito bonito Segundo livro dos reis Capítulo 20 Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte E o profeta Isaías, filho de Amoz Veio a ele e lhe disse Assim diz o Senhor Ordena tua casa Porque morrerás E não viverás Então virou o rosto para a parede E orou ao Senhor Dizendo Ah Senhor Ser servido de te lembrar Que andei diante de ti Em verdade E com o coração perfeito E fiz o que era reto Aos teus olhos E chorou Ezequias Muitíssimo Sucedeu Pois que não havendo Isaías Ainda saído do meio do pátio Veio a ele a palavra do Senhor Dizendo Volta e diz a Ezequias Chefe do meu povo Assim diz o Senhor Deus o teu pai Davi Ouvi a tua oração E via tuas lágrimas Eis que eu te sararei E ao terceiro dia Subirás a casa do Senhor E acrescentarei Aos teus dias Quinze anos E das mãos do rei da Síria Que era Sennacherib Te livrarei A ti E a esta cidade E ampararei Esta cidade Por amor de mim Por amor de Davi Meu servo Versículo 7 Disse mais Isaías Tomai uma pasta De figos E tomaram E a puseram Sobre a chaga E ele sarou E Ezequias Disse a Isaías Qual é o sinal De que o Senhor Me sarará E de que Ao terceiro dia Subirei a casa Do Senhor Sentem-se Sentem-se Meus irmãos Sentem-se Em nome de Jesus Cristo Louvado seja Deus Aleluias Deus Ele muda o curso da vida Ele muda o curso da morte Deus muda tudo Quando nós oramos Quando nós choramos Quando nós nos humilhamos Na presença de Deus Deus vai mudando tudo Mas para que aconteçam Essas coisas Na nossa vida Esses milagres Impensáveis Nós temos de ter O que eu chamaria de Uma linha direta Com Deus Quando nós temos Uma linha direta Com Deus Nós podemos Desfrutar de Deus Muitas coisas Se nós observarmos Meus irmãos Essa passagem Que é bastante conhecida Eu já preguei Nessa passagem Várias vezes Mas é uma passagem Muito gostosa E cada dia A gente vai Descobrindo mais coisas Não é A palavra de Deus Sempre é uma fonte De muita inspiração Uma fonte De muita coisa boa Para nós O profeta Isaías Foi até onde estava O rei Ezequias E disse Ô rei A mensagem de Deus É essa Coloca em ordem A sua casa Porque Você vai falecer A palavra Chata de ouvir Né A palavra chata De ouvir Tem até uma história Do Todo mundo vai falecer Mas não vou contar De novo não Porque já contei Várias vezes Os irmãos já estão rindo Para me ajudar Né Mas que é ruim Você ouvir Olha Põe ordem A sua casa Porque você vai falecer É muito ruim É muito ruim Mesmo E a Bíblia Sagrada Nos diz Meus irmãos Que a escrita Da vida Do rei Ezequias Estava chegando Ao fim E a escrita Da morte Estava por começar Mas Deus pode mudar A escrita da vida Deus pode mudar A escrita da morte Deus pode mudar Tudo Tem gente que pensa Que está condenado A morte Vai morrer cedo E vive muito E muita gente Que parecia tão saudável Vai viver muito Morre cedo A morte e a vida Estão nas mãos Do nosso Deus Mas meus irmãos O que acontece É que Ezequias Ele não podia Assim tipo Morrer Morrer Na hora Assim né Porque ele tinha Algumas pendências Que precisavam Ser acertadas Uma vez Eu vi um irmão Lendo esse texto E ele leu o texto E começou a falar Que não Porque Põe ordem A sua casa A casa dele Estava em desordem A família Estava em desordem E ele precisava Ajustar Mas não é isso Que a Bíblia fala A vida espiritual Dele Que era a casa Espiritual Estava caída Não é isso Que Deus fala Ele não podia Falecer ainda Porque ele não tinha O problema De colocar em ordem A casa dele É que ele não tinha Ainda uma linha Sucessória Ao seu trono Ele começou A reinar Com 25 Reinou 14 E iria morrer cedo Deus deu mais 15 Morreu cedo ainda Mas ele precisava Ordenar Orientar a família Orientar quem? Olha, vai ser assim Isso precisa ser ajustado assim A sucessão será feita Dessa forma Enfim Providências para a família Não é que ele estava em pecado Porque a própria Bíblia fala Que ele mesmo falou Olha Senhor Ser servido Que eu diga ao Senhor Que eu sempre servi ao Senhor Com sinceridade Sempre fui uma pessoa honesta Eu sempre fui de Deus Eu sempre fui um homem bom Não tem por que chegar E começar a achar Alguma coisa Para explicar o texto Dizendo que o rei Ezequias Estava em pecado Porque ia morrer Porque tinha pecado Não, não, não E a Bíblia Sagrada Nos diz Meus irmãos Que Ezequias Ele voltou Seu rosto Para a parede E começou A fazer essa oração Senhor Se servido De te lembrar Que eu andei Diante de ti Em verdade Com o coração Perfeito Fiz o que era reto Aos teus olhos Então ele não era Não estava morrendo Porque estava em pecado A questão Era ordenar Para que deixasse As pessoas Na sucessão Do seu trono Deixasse A sua família Organizada Para que providenciasse A orientação familiar Era isso Ele não podia morrer Sem deixar A sua sucessão E a Bíblia Sagrada Nos diz Que ele Falou isso com o senhor E chorou muitíssimo Diz a Bíblia E chorou Ezequias Muitíssimo A oração Meus irmãos É poderosa Para mudar Situações Inevitáveis E situações Não só inevitáveis Mas situações Que nós achamos Que não tem Nenhum tipo De recurso Quando você ora E você tem Uma linha direta Com Deus Você pode mudar A sua história Você pode mudar A história Da sua vida Mas não é só Orar por orar Você tem De ter Uma linha direta Com Deus Quem tem Uma linha direta Com Deus Aí levanta a mão Quem tem Uma linha direta Com Deus Tem que ter Uma linha aberta Com Deus Uma linha direta Com Deus As vezes Nós estamos Fazendo cobertura Através do rádio A gente Quer acionar O locutor Número um E a gente fala Fulano de tal Linha aberta Aí a pessoa Entra falando E vocês Entram ouvindo Para que você Possa mudar A sua história A história Da sua vida E a história Da sua morte Você deve Ter uma linha Direta Uma linha Aberta Com Deus Para que você Possa falar Com Deus E Deus se mover Quando você Falar com Ele Senhor Eu sou servo Do Senhor Eu não quero Morrer agora E a Bíblia Fala que Isaías Entregou o recado Não havia saído Ainda Do ambiente Do palácio Não é Perdão Estava no meio Do pátio ainda Foi a conta Da oração Subir A resposta Desceu Só que a resposta Não desceu Para Ezequias A resposta Desceu Para aquele Que foi levar A mensagem O mesmo Que foi falar Você vai morrer Deus falou Eu vou te usar Para dizer Você vai viver Mais 15 anos Subiu a oração Do rei Desceu a resposta Ao profeta E a Bíblia Sagrada Nos fala Que o profeta Então Orientado por Deus Ele voltou A Ezequias E disse Assim diz Assim diz O Senhor Senhor Deus Do teu pai Davi Eu ouvi A tua oração Não precisa A tradução Agora daqui Para frente Não Não estava tendo Então Está dispensado A tradução Hoje Está no meio Eu ouvi A tua oração E vi As tuas lágrimas E eis que Te sararei Oração Lágrimas Normalmente É igual Cura Quando se tem Uma linha Direta Com Deus Dificilmente Uma pessoa Que ora A Deus E que se derrama Em lágrimas Sinceras Perante O Senhor Dificilmente Essa pessoa Deixa de ter Uma resposta De Deus Dificilmente Mas é preciso Ter essa linha Aberta Com Deus A Bíblia Sagrada Meus irmãos Ela não chega A dizer exatamente Qual é o tipo De doença Que o rei tinha Mas A Bíblia Sagrada Diz que ele Estava ferido Ou estava doente Com uma enfermidade Mortal E Deus Quando respondeu Ao rei Diz Mais 15 anos Eu te dou Você arruma Tudo direitinho A sua sucessão Seu trono A sua família Deixa tudo Providenciado Eu acrescento Os teus dias Te livro Do rei da Síria A você E a essa cidade E amparo Essa cidade Por amor de mim Por amor de Davi Meu servo Disse mais Isaías Tomai uma pasta De figo E a tomaram E a puseram Sobre a chaga E ele sarou Eu ia colocar O título Da mensagem De hoje Pasta de figo Mas Não é que Alguém levou Figo hoje Para a gente Comer de sobremesa Estava tão bom Que eu resolvi mudar Para a linha direta Com Deus Pasta de figo Eu comi figo Hoje Comi dois Gostoso Tem gente Que não gosta Pasta de figo Eu sei que Sei lá Pode servir Para um monte De coisa Mas Eu não acredito Que colocar Pasta de figo Sobre uma enfermidade Sobre uma enfermidade Pode curar alguém Não Não acredito Mesmo A enfermidade Meus irmãos Que tinham Rei Ezequias Provavelmente Fosse uma enfermidade Que se tornou Um câncer Não é Porque câncer A gente sabe Que Existem aí Cem tipos De câncer Por aí Células Que Ficam Defeituosas E o câncer Pode alcançar Sair de uma Uma partezinha Qualquer do corpo E alcançar Órgãos vitais Podem Se transformar Pela circulação Da doença No corpo Numa metástase Metástase E faz com que Possa chegar no rim Possa chegar Enfim Todas as partes do corpo De qualquer maneira Meus irmãos Uma enfermidade Uma ferida Que leva a morte Em tão pouco tempo Na minha opinião Só pode ser um câncer Não sei porque O rei Não tinha feito Ainda um tratamento Dentro da possibilidade Do seu tempo Também Não é Nós estamos falando 700 anos Antes de Cristo Mais ou menos Naquele tempo Não é que existia Uma medicina Como a de hoje Mas já existiam Coisas tipo Amputações E coisas assim Desde o tempo Desde o tempo do Egito Mas acontece É que o rei Estava com essa doença Que eu digo Que pode ser um câncer Não é E foi mandado Colocar sobre a doença Uma pasta de figo Eu nunca Eu nunca vi Eu procurei na internet Procurei tudo Quanto é lugar Pasta de figo Pasta de figo Para que serve? Pasta de figo Pasta de figo A gente normalmente Nem faz pasta de figo Mas se a gente Fizesse hoje Serviria para colocar No pão e comer Não para colocar Em cima de um câncer Não para colocar Em cima de uma doença Então meus irmãos A questão Aqui não é a pasta de figo A questão aqui É a sujeição A palavra de Deus E a obediência Porque Eu sendo um rei Talvez eu não quisesse Colocar pasta de figo Em cima de uma doença Porque um profeta falou A questão é A obediência A questão é A atenção dada A palavra pronunciada Pelo profeta de Deus Que foi clara Coloca uma pasta de figo E pronto Sarou Assim tipo Como se fosse Como se fosse Nada As vezes Nós temos Coisas a fazer Que são coisas Meus irmãos Que passam Pela obediência E passam Pelo campo da fé Para que eu venha Ter Uma linha direta De comunicação Com Deus Eu tenho Eu tenho que No mínimo Ter fé E ter Obediência Ser obediente E a Bíblia Sagrada Nos fala Que o rei Falou Senhor Eu andei Na sua presença Com o coração Perfeito Eu fiz O que era reto Aos seus olhos Então o rei Era um homem Obediente O rei Era um homem Que seguia As ordenanças De Deus E era um homem Também Que tinha fé Mas as vezes Quando nós mesmos Mesmos sendo obedientes Ou tendo fé As vezes Eu não sei se é porque A nossa fé manqueja Eu não sei Mas as vezes Nós temos algumas dúvidas Coloca a pasta de figo Abufo Colocou a pasta de figo Era uma ordem Tem que obedecer Para ser curado Pasta de figo Não cura Não perdoa pecado Mas obediência a Deus É uma coisa tremenda Só obedece Quem tem fé As vezes É difícil Meus irmãos Nós Passarmos Por alguns processos Que nos são anunciados Nós temos a história De um general sírio Chamado Naaman A Bíblia Sagrada Nos diz Que ele era um homem campeão Era um vencedor Mas a Bíblia Coloca uma ressalva Mas era um homem leproso E ele tinha uma funcionária Que era Uma menina Era do povo de Deus E ela disse Ah se o meu senhor Conhecesse os profetas Que temos em Israel E ele ficou curioso E foi procurar um profeta Chegou cheio de Panduricalhos De ouro Mudas de roupa Profeta Eis que eu O profeta falou Não Você vai mergulhar Sete vezes no Jordão E está resolvida A sua questão É a mesma coisa A pasta de figo Tem coisas Que Deus nos manda fazer Meus irmãos Que as vezes Essas coisas estão Além do nosso entendimento Mas Deus manda fazer Tem coisas Que nós entendemos Como ordenanças Do Senhor Que o mundo não entende O mundo critica Mas são coisas Que fazem parte Da nossa obediência E da nossa fé Ao nosso Deus E que nos fazem As vezes Estarmos na linha direta Que quando orarmos Ao Senhor Seremos curados Seremos abençoados E digo mais Isso não é negociável Não é negociável O general Namã Ao ouvir a palavra Do profeta Vai e mergulha Sete vezes no Jordão Ele diz Não vou Não vou Em Damasco Nós temos lá Rios tão lindos E limpos Como o rio Habana O rio Farfar São rios lindos Eu vou pular Nesse Jordão Que está parecendo Tietê Vou nada Tietê aí É só para exagerar Ele não falou isso não Aí os servos falaram Mas meu senhor Você já está aqui mesmo Não mas eu pensei Que ele ia descer Colocar a mão Enfim Que posso me bajular Eu sou um general Não ele mandou mergulhar Vai lá Tenta E a bíblia fala Que depois de convencido Pelos seus funcionários Ele foi Mergulhou Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Só ficou limpo Quando mergulhou Pela sétima Vez Tem coisas Que a palavra De Deus Nos fala Meus irmãos Que são coisas Que nós Às vezes Não entendemos Mas o nosso Deus é poderoso O nosso Deus é Tremendo O nosso Deus Ele trabalha Muito além Do nosso Entendimento E o nosso Deus é capaz De contrariar A lógica O nosso Deus é capaz De atuar Contra qualquer Tipo de Prognóstico Mas quando O nosso Deus fala E nós Obedecemos Nós temos Fé para Fazer o que Deus manda É certa Resposta De Deus Na nossa Vida É certa Resposta Do Senhor Na nossa Vida Eu sei que Não é fácil Mergulhar No Jordão Eu sei que Não é fácil Tolerar A pasta De figo Eu sei que Não é fácil Ouvir de Deus Como Abraão Ouviu Sai da sua Terra Sai da sua Parentela E vai para o lugar Que eu vou te mostrar Eu sei que Não é fácil Sair do lugar Que você está Tão bem Ir para o lugar Que você nem Sabe onde é Mas é o que Deus fala É o que Deus manda É o que Requer fé É o que Requer obediência É interessante Que agora Uma parte Que A pasta De figo Tudo bem Obediência A fé Mas é uma coisa Que eu quero Trazer aqui Agora Que não Se assustem Eu como Pastor Dessa igreja Eu ouço Muita gente Tipo Oh Tem um recado De Deus Para você Tem uma mensagem De Deus Para você Normalmente Eu não ouço Porque se Deus me colocou Como pastor Aqui Ele vai falar Comigo E muita Muita gente Se escandaliza Mas pastor Deus vai Falar comigo Deus Não tem Medo De mim Porque Deus vai mandar Recado Para mim Tipo Sem necessidade Nenhuma Se ele fala Comigo Eu tenho Linha direta Com ele Ele tem Linha direta Comigo Mas de vez em Quando passa Escapa Um Que você Mesmo fala Não quero ouvir Não vou falar Com Deus Hoje a noite Deixa eu ver O que ele tem A falar Comigo Mas sempre As vezes Escapa E vem Atrás De você Não Porque E normalmente As profecias Nunca são Profecias boas Normalmente É tipo Eis que haverá Escuridão Como tinha um Sábado passado Aí Eis que a peste Vai pegar em você Tem alguns Que chegam A colocar o dedo No nariz A gente Tu vais morrer Aí eu já replico Logo Você também vai Tem um montão Que vem Põe a mão No nariz A gente Tu vai morrer Pastor Eu falo Tu também vai Vai ovelha Mas tem alguns Que se assustam Eu vou É Vai Primeiro que eu É interessante Meus irmãos Que quando O profeta Falou para o rei Olha Põe ordem A tua casa Porque morrerás E não viverás Está logo No versículo Primeiro Ele não duvidou Da profecia Ele não duvidou Da palavra De morte Ele acreditou Tanto que a bíblia Fala Que ele Orou Chorou E o senhor Ouviu Mas o interessante Meus irmãos É que quando Veio a profecia Da graça Quando Veio a profecia Da vitória Ele até Permitiu Ser colocado A pasta De figo Quando Veio a profecia Da benção O coração Dele Guardou Em reserva Uma centelha De dúvida Eu creio Eu creio Que isso É do ser humano Não é Nós temos Alguma coisa Na nossa vida Que nos leva Mais a acreditar Nas coisas Pessimistas Do que Nas coisas Otimistas Parece que Às vezes Acreditamos Muito mais Na desgraça Do que Na graça Parece que Nós temos Uma tendência De ouvir As profetadas De que Você vai morrer Essa igreja Vai cair Porque Eu vou acabar Com todo mundo Aqui Porque parece Que isso faz Bem pro ego Do profeta E o profeta Dá essas Profetadas As pessoas Que acreditam Ficam na mão Do profeta Aí o profeta Só falta pedir Comidinha na boca Aqui não tem vez Não Aqui Só ficou no bairro Aqui na sede Não Aqui na sede A palavra de Deus É a carta magna De Deus Deus fala Pela sua palavra E ponto final Aqui não tem Esse negócio não Esse negócio Da ovelha Achar que não Eu sou ovelha E tenho que profetizar Para o meu pastor Mostra na bíblia Onde está isso E essa tendência Negativa Da igreja De acreditar Que vai dar Tudo errado Eu não quero Perguntar Porque é constrangedor Mas quantos de vocês Aqui já ouviram Levantar Se um profeta Para falar coisa boa Para a igreja Quando um profeta Se levanta Para falar coisa boa Normalmente ele fala Para uma pessoa Individualmente É aquele irmãozinho Que tem mais condições Aquele irmãozinho Que tem mais recursos Pobre Coitado Até para receber profecia Ser pobre Está danado Profecia Para pobre É só desgraça E tem profecia Que ainda termina Com aquele famoso Estáis assim Porque estáis em pecado Vaso Chegou irmãozinho Mais bem de vida Eis Que o senhor Me manda colar em você Cola ovelha Cola Isso é uma brincadeira Isso vai criando Esse sentimento De que parece Que quando Deus Fala com a igreja Só fala coisa ruim Não meus irmãos Não Embora a gente veja Até num homem Como o rei Ezequias Que ele teve Uma certa reserva Puseram a pasta De figo Sob a chaga Diz a bíblia E a chaga sarou Eu acredito Que foi uma coisa assim Tipo Rápida Eita pastazinha Poderosa Mas era Deus E assim mesmo O rei Ezequias Disse a Isaías No versículo 8 Isaías Tudo bem Eu vi que A pasta de figo Foi uma forma De testar Minha velha O tumor sumiu Mas eu estou Meio desconfiado ainda Qual é o sinal Que o senhor Me sanará E de que Eu subirei A casa do senhor Tira isso Do seu coração Se você é uma pessoa Que tem linha direta Com Deus Se você é Uma pessoa Que ora A Deus Que chora Na presença De Deus Uma pessoa Que sabe Que Deus Vai te ouvir Se Deus Está falando Que vai te curar Ele vai te curar Se Deus Está dizendo Que vai te levantar Ele vai te levantar Vai te levantar E a bíblia Sagrada Nos fala Meus irmãos Que Deus Além de curar O rei Ainda teve Que fazer Atrasar O relógio Relógio de sol Você vê Pela sombra Houve até A sugestão Então fazer o seguinte A prova O relógio Vai andar Dez graus Para frente O rei Não Aqui ande Para trás Porque para frente Vai andar mesmo E o relógio Então andou Dez graus Para trás Quando Deus Fala Que vai te curar Deus vai te curar E para Deus Falar Eu vou te curar Você precisa Ter uma linha Direta Aberta Com Ele Você precisa Orar Falar Com Deus Chorar E acreditar No que Deus Está falando E através da fé Você produzir A arte Da obediência A Deus Mesmo que a coisa Pareça ser diferente Jesus pegou Meus irmãos Cuspiu na terra Fez lonto E passou No olho De um cego Se eu falar Para você Vem cá Que eu vou te dar Uma cusparada No zóio Você é capaz De chamar a polícia Para mim Ah pastor Jesus fez Você não é Jesus Não é Está certo Eu não sou Jesus E não aceita mesmo não É esquisito É ilógico Mas existem processos Que Deus usa Para experimentar Até onde nós temos Realmente fé Até onde vai a sua fé Até onde vai a sua obediência Quantas vezes Jesus fez milagres E falou Vai faz isso Vai mostra-te ao sacerdote Vai lava-te no tanque de siloé Ora mas já não tinha curado Já tinha curado Mas existem coisas Que nós não questionamos Mas pela fé Mas pela fé Nós obedecemos Quando você tem a fé Que te remete A obediência A possibilidade De você receber De Deus Coisas inimagináveis É muito grande A possibilidade De você receber Do senhor Coisas que você Não pode nem pensar É muito grande O rei foi curado Nós vimos tantas coisas Meus irmãos Nesse texto Nós vimos Vimos que o rei Era um bom homem E boas pessoas Também morrem Todos nós Estamos sujeitos Mas vimos também Que Deus pode Prolongar os nossos dias Vimos também Que Deus pode Acrescentar os nossos anos Vimos também Que Deus pode Mudar a nossa Escrita da vida E também a nossa Escrita da morte Vimos que o nosso Deus é poderoso Para curar Com a sua palavra É poderoso Para fazer Coisas ilógicas É poderoso Para fazer Retroceder o sol Tudo para mostrar Que a palavra Que ele falou E que ele fala Ela é imutável Ela permanece Deus falou Está falado Deus pronunciou Está pronunciado Louvado seja Deus Aleluia Se você não tem Uma linha aberta Com Deus Uma linha direta Com Deus Você precisa De Deus Você precisa De um salvador Quem não tem Deus Não tem como Orar A Deus O rei Está dizendo Ah Senhor Ou seja Deus era Senhor Da vida dele Quem não tem Deus Não tem Como buscar A Deus Você precisa De Deus E para que você Possa chegar Se a Deus Você precisa Entrar pelo Único caminho Que conduz A Deus E esse caminho Se chama Jesus Cristo Você precisa De aceitar Jesus Cristo Como seu salvador Você precisa Ter Jesus Cristo Como seu Senhor Para que você Possa chegar Com ousadia Na presença Do Pai E falar Senhor Agora eu sou Teu servo O médico Diz Que eu tenho Quinze dias De vida Quanto tempo O senhor Pode me dar Ainda Quer ver só Quantas pessoas Aqui já tiveram A sentença Decretada Por um médico E estão vivas Há tantos anos Aí levanta a mão Dá uma olhada Dá uma olhada São pessoas Que tem um Deus E tinham um Deus Para aclamar A ele No momento Que ouviram A sentença De morte Quantos aqui Foram sentenciados A morte Com palavras Como olha Não tenho mais Deus prolongou A vida delas E já faz Anos que estão Vivendo Porque tinham Uma linha Direta com Deus Você precisa Dessa linha Direta com Deus O rei Ezequias Tinha essa linha Direta com Deus O rei Ezequias Era um homem Temente Obediante A Deus E quando você É temente Obediante A Deus Deus Move O céu Para que você Tenha os seus dias Prolongados Quem serve A Deus Vive mais Quem serve A Deus Tem mais dias Para viver Quem serve A Deus Tem o poder De Deus Em sua vida Para desafiar A morte E vencê-la Porque aliás Ela já foi Vencida Na cruz Do Calvário Por Jesus Cristo Quem serve A Deus Fim E vencê-la